Olá seguidores, beleza? Estamos aqui 7h48 da manhã, bom dia primeiramente a vocês. De antemão peço que se inscrevam, compartilhem nosso conteúdo, comentem, sugestões. E hoje o assunto aqui é voltado para você que gosta de cultivar planta, horta, suculenta, cactos, rosas, rosa do deserto e entre outras variedades de cultivo. Um produto muito bom, de grande aceitação, que está já praticamente histórico, mas que muita gente ainda precisa conhecer bem ainda para que possa produzir frutas, horta, hortaliça, cactos com bastante resistência e suculentas. Hoje o nosso produto aqui que eu vou trazer para vocês, se chama humus de minhoca. Isso aqui é produzido em casa, a gente vende aqui em nossa loja, humus de minhoca. Na verdade são dois produtos, oriundo de resto de casca, de frutas, de legumes, legumes, folhas, entre outras variedades, só não, carne, arroz, é o que não vai para a nossa composteira. Então é um humus de minhoca aqui que você pode botar em torno das suas plantas e ir regando aos poucos, ou misturar ele para 3, 4 quilos de terra preta. Muito bom para as suas plantas. E outro aqui é o biofertilizante, oriundo da compostagem da matéria orgânica que nós produzimos em casa, ele gera esse chorume aqui, que é o biofertilizante, onde a proporção dele de mistura, ele é de 1 litro, 1 poção para 10 de água. Caso esse aqui ter 1 litro, você mistura em 10 de água, onde você serve como repelente com as folhas contra a minhoca das suas plantas, suas hortaliças e para rega também. Vem aqui com o selo do sítio paraíso. Caso alguém de vocês tenha interesse, nós temos aqui em nossa loja, fique à vontade. Então, esse foi o nosso assunto de hoje. Espero que vocês aproveitem. Se não adquirir comigo, passe a conhecer sobre isso aqui. Você pode produzir em casa sem gastar dinheiro, apenas com o resto dos seus alimentos, os orgânicos que você pode fazer na sua composteira. E produzir frutas, verduras, suculentas, cactos, entre outros, em sua casa, em jarro, em canteiro. Vai ser muito bom para vocês. Então, espero aí que vocês compartilhem o nosso conteúdo, se inscrevam, deixem suas sugestões para que o canal possa vir melhorar. Obrigado, bom dia e até a próxima. Até o próximo vídeo.